Isto é muuuito baboso. Oh my god. Oh my god. Tenho de experimentar isto. Uau. Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou iniciar aqui uma nova série aqui para o canal que vai ser testar receitas caseiras desde aloe vera, maizena, mel, açúcar, de N coisas. Se vocês até tiverem sugestões de receitas caseiras podem-me deixar aqui embaixo nos comentários. Vou experimentar então hoje aloe vera. Para quem não sabe, aloe vera ou babosa, normalmente os brasileiros chamam de babosa, nós normalmente chamamos de aloe vera. É uma planta deste género assim em que por dentro tem um recheio. Dizem que é super hidratante. Eu nunca testei. Vou experimentar aqui hoje com vocês e vou dar todo o meu feedback e todas as minhas primeiras impressões. Estou muito curiosa para experimentar. Eu pedi à minha mãe para apanhar algumas folhas, mas como ela já apanhou há alguns dias aquilo já ficou assim meio oxidado. Vamos ver o que é que dá para aproveitar. Não sei bem ainda como é que eu vou tirar o miolo, vá, digamos assim, do recheio da aloe vera. Vai ter que ser retirado o recheio, supostamente vai ser aberto ao meio, que eu já vi alguns vídeos. Retirar com uma colher e aquela polpa, aquele conteúdo, vai ter que ser totalmente batido num liquidificador, por exemplo. Se tivesse um liquidificador velho era ótimo. E depois retirares essa quantidade de aloe vera e juntares a uma máscara. Vou começar então por preparar a aloe vera e depois vou lavar o cabelo e venho fazer então a aplicação. Então já tenho aqui as duas folhas de babosa. Quanto mais altas elas forem, mais ressurridas elas são e mais conteúdo elas vão ter. Portanto, vais para precisar apenas destas duas. Tenho aqui o meu liquidificador, mais antigo, que eu não uso tanta vez. Trouxe uma faca e uma colher. Vamos lá, porque eu estou muito curiosa. Porque como é que isto... Eu ao pegar-me isto para lavar, isto tem alguns picos, portanto tenham cuidado quando forem usar isto. Tem estes picos aqui e pode magoar. E então, bora lá experimentar isto. Escolham um sítio que não queiram sujar, porque isto mancha realmente as partes brancas. Eu acho que isto depois com um sifo é capaz de sair, mas... Vou experimentar em tirar aqui esta parte. É este tipo de polpa que nós vamos aproveitar. Então, vou tentar descascar e eu acho que vai ser assim mais fácil. Normalmente estes descascam da outra parte, mas... Vou tentar descascar aqui para ser mais fácil. Vou retirar já esta polpa, porque esta tira-se muito bem e tem bastante. Então, é esta parte que vocês têm que tirar da babosa. Cuidado que isto é muuuito baboso. Oh my god. Tenho aqui já as coisas no meu liquidificador velho. E a polpa ficou assim. Agora, é só bater tudo até formar um creme mais homogéneo. Bateu então mais ou menos um minuto e ficou nesta consistência assim. Aloe vera batida no liquidificador. Vou agora lavar o cabelo. Vou lavar com um xampão hidratante. E de seguida já vos vou mostrar como é que eu vou introduzir a máscara com a aloe vera. Já lavei o cabelo e vou passar agora para a misturinha. Acabei então de fazer aqui a mistura. Não sei se é normal a aloe vera estar assim muito líquida, mas pode ser que agora com a máscara consiga ficar um bocadinho mais grossa. Agora é só mexer tudo. Esta foi a mistura mais consistente que eu consegui. Vamos lá então passar à aplicação. Meu Deus, estou curiosa. Eu vou deixar assim a toalha porque como está com uma textura assim um bocadinho mais líquida, para não sujar o robe, eu lavei com o xampão sólido mais hidratante. E com a ajuda de uma escova eu vou tentar separar o cabelo. E vou pentear assim ligeiramente porque eu não sei que textura é que isto vai deixar o cabelo. Cabelo mais ou menos escovado. Vou começar aqui pelas mechas de trás. Textura super esquisita. Está super mole. Uau. Coisa tão gelatinosa. Mas ao mesmo tempo é uma sensação super gostosa. O cabelo fica super maleável. Super maleável. Olha para isto. Olha para o brilho. Oh my god. Não me digam que eu acabei de descobrir o segredo da hidratação. Oh my god. Como é que é possível? Eu não tinha de descoberto isto antes. Vocês não estão bem a ver o que é isto? Vocês têm de experimentar isto? Uau. E isto não é da minha máscara porque eu até estou a usar uma daquelas máscaras que eu não gosto assim tanto. Só para poder ver o poder da aloe vera. Mas my god. Adoro. Adoro no cabelo molhado. Agora no cabelo seco. Não sei como é que vai reagir. Mas uau. Estou chocada. Epá. A textura é horrorosa. Não sabia que ia ficar assim tão líquido. Nos vídeos que eu tenho visto não fica assim tão líquido. Espalha super bem. É super rápido. Olhem como o cabelo está maleável. O cheiro é que não é nada agradável. Vou fazer no resto do cabelo e já volto. Então deixei a máscara agir por 20 minutos. E agora vou passar este unicone que me calhou no calendário do advento. É um sérum de tratamento 10 em 1. E agora tem uma edição limitada que o cheiro é maravilhoso. Aconselho-os a ver o vídeo do calendário do advento porque eu falo um bocadinho sobre ele. Vou retirar então. A sensação que eu tive no banho é que o cabelo está muito macio. Vou dividir o cabelo ao meio e passar. Eles também mudaram o aplicador. Este aplicador é mais fácil. Uau! O meu cabelo está super... Desembarassado. Coitabém. Já está. Nem sequer tive cortes. Já estou a desembarassado. Oh my god. Eu nem começo por cima, normalmente. Era realmente para fazer o teste à rapidez de desembaraço e para ver se ele estava mesmo a desembaraçar. O meu cabelo já está desembaraçado. Isto para o meu cabelo é tipo... Uau! Milagre! Uau! Conseguem ver que o cabelo continua com balanço? Muito brilho! O cheiro ainda é ligeiramente aloe vera. E agora vou pegar na minha machine e vou secar o cabelo. Não sei se vocês estão a sentir, mas... Acabaram de ver o mesmo que eu. Uau! Estou chocadíssima. Vocês têm a noção, ó... Do balanço que o cabelo tem. O cabelo ficou extremamente macio, muito maleável, muito estudozo, toque espetacular. E não, não é da máscara, porque eu já tinha experimentado a máscara noutras alturas e não deu este tipo de resultado. Eu amei, 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 amei. O cabelo louro é muito difícil ter este brilho. Agora vou só finalizar com este óleo de tratamento, que é de Açaí, da Cadibel. Dois pames e vou espalhar então no cabelo. Hum, que cheirinho! Vou aplicar mais nas pontas. E aqui um bocado na minha franja, que é sempre aquela parte mais debilitada. Lembrando que eu sequei só com o secador e as mãos. E fazer assim com as mãos para ficar mais liso. Eu amei, o cabelo está muito sedoso. Com o Unicorn e com o óleo, o cabelo não ficou com o chão de aloe vera, portanto passou. Olha, eu não sei, eu estou super, super feliz com o resultado final. Está aprovadíssimo, está recomendado. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e do novo quadro aqui do canal, experimentar receitas caseiras, se elas são assim tão boas, se vale a pena ou não. E neste caso, eu amei esta receita. Aprovadíssimo é um sim. Então, não se esqueçam de subscrever o canal, acompanhar os Vlogmas, porque temos vídeos todos os dias até dia 24 de Dezembro. E um grande beijo e até à próxima. Tchau! 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 Tchau!